Olá, Helpers! Professor Denis da área e hoje com uma aula um pouquinho diferente, o pessoal da Universidade Unicid pediu para eu ajudar eles a resolver uma lista de exercícios, aquela lista de exercícios de fim de ano, que envolve tudo, conteúdo do semestre, aquela coisa não muito bacana para o aluno. Então pediram para mim essa ajuda e eu vou colaborar com o pessoal. Se você não é inscrito neste canal, por que você não é inscrito, meu irmão? Agora a gente está fazendo um planejamento para vários vídeos aí, em vários vídeos, você vai ver que vai ter muita novidade. Então se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque só com o sininho você vai conseguir receber as notificações e qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aqui embaixo para a gente, tá? Não esquece de compartilhar com a galera que com certeza vai ajudar bastante colega de vocês. Nessa listinha nós vamos estar resolvendo o exercício de integrais, limites e acredito que talvez tenha alguma coisa de derivadas, tá bom? Então vamos lá! Primeiro exercício, que na verdade é o segundo, né? Eu não vou pegar todos os exercícios, até porque alguns eu não consegui enxergar na lista, estou pegando o segundo aqui, é o limite. Calcule o limite de x tendendo a 2 da função x³ menos 8 sobre x² menos 4, tá bom? Primeira coisa, eu tenho que substituir esse valor aqui, né? Eu tenho que substituir esse 2 em todo lugar que tem x. E vou ver o que acontece. 2 ao cubo menos 8 sobre 2 ao quadrado menos 4. Isso dá 8 menos 8, 4 menos 4. 8 menos 8, 0. 4 menos 4, 0. Ou seja, esse limite é um limite indeterminado. Indeterminado. Ok? Para eu resolver esse limite, eu preciso acabar com essa indeterminação. É isso que nós vamos fazer agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse limite aqui e vou fazer um Brio Ruffini com x menos 2. Vai ficar como? x³ mais 0x² mais 0x menos 8. Tá? Vou fazer um Brio Ruffini. Aqui tem o número 1, aqui tem o 0, 0 menos 8. Aqui vem o 2, né? Porque x está tendendo a 2. Desço o primeiro número na diagonal. Olha só, desci aqui. E aí eu começo o processo de multiplica, soma, multiplica, soma, multiplica, soma. Multiplica quem? Multiplico esse por esse e somo com o de cima. Certo? 1 vezes 2, 2. 2 mais 0, 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 0, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais menos 8, 8 mais menos 8 vai dar 0. Tá ok? Tem que dar 0. Acabou aqui, tá ok. Beleza. O outro polinômio aqui de baixo, que é x² menos 4, esse aqui eu poderia fazer para o Brio Ruffini também. Mas, como é um polinômio tranquilo, que é um produto notável, conhecido como quadrado da diferença, melhor, diferença dos quadrados, quer dizer, eu vou aplicar esse produto notável, que é o seguinte, ó, tiro a raiz desse, tiro a raiz desse, um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo, porque esse número está negativo, tá bom? Então, eu vou usar este produto notável, tá? Então, vai ficar como no final das contas? No final das contas vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a 2 de 1x² mais 2x mais 4 vezes x menos 2, sobre esse produto notável, x mais 2 vezes x menos 2, tá ok? Agora, eu posso cortar esse cara com esse cara, vai ficar como? Limite de x tendendo a 2, de x² mais 2x mais 4, sobre x mais 2. Agora, eu substituo 2 em todo lugar que tem x. vai ficar, então, 2² mais 2 vezes 2, mais 4, sobre 2, mais 2. 2², 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. 2 mais 2, 4. 12 dividido por 4, 3. Está resolvido esse limite. Resposta desse exercício? 3, ok? Se eu não me engano, eu não sei se é com a alternativa. Deixa eu ver aqui. É com a alternativa, mas ok. Belezinha? Vamos para o próximo. Terceiro exercício. dada essa função aqui, a função f de x igual a 3x² mais 4x. Hum, eu não consigo enxergar se... Acho que é o cubo. Acho que é o cubo. Calcule f' de menos 1. Ora, pois, o que é f' de menos 1? f' é a derivada. Menos 1 é a derivada no ponto menos 1. Então, o que eu tenho que fazer? Derivar esta função e depois substituir menos 1 em todo lugar que tem x. Então, vamos lá. Como que eu derivo? Derivada da função x. f de x. 3x². Mantenho 3. Tombo 2 e tiro 1 do expoente. 4x³. Mantenho 4. Tombo 3. Mantenho x. E tiro 1 do expoente. Certo? Porque eu tenho 3 multiplicando aqui. Quando eu tenho 3 multiplicando... Você vê meus vídeos aí? Você vê o vídeo de derivada? Você vai ver que eu não faço nada com a constante quando eu estou multiplicando. Nada. Aqui, o que eu fiz com 3? Nada. E com 4? Também nada. Porque está multiplicando. Beleza. Agora eu vou deixar isso aqui bonitinho. Vai ficar como? 3 vezes 2, 6. 6x. 4 vezes 3, 12. 12x². Ok. Isso é a derivada. Mas não é a derivada em um ponto determinado. É a derivada da minha função. Mas ele quer a derivada no ponto menos 1. Eu vou substituir menos 1 em todo lugar que tem x. 6 vezes menos 1, vezes menos 1 ao quadrado aqui. Vai ficar quanto? 6 vezes menos 1, menos 6. Menos 1 ao quadrado? 1. Isso vai dar menos 6 mais 12, que é igual a 6. Respondido esse exercício. Está ok? A derivada desta função no ponto menos 1 é 6. Beleza? Ok. Esse exercício 5, ele diz o seguinte. Ele está estudando a explicação sobre equação diferencial, tal, 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 tal. Enfim, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor da constante dada essa equação diferencial e dada essa condição inicial para você. Essa condição de contorno. Para quem não conhece a equação diferencial, realmente fica uma coisa meio estranha. Mas enfim, o que ele quer dizer para você é o seguinte. Eu estou te dando uma derivada de y com relação a x. Se eu integrar essa derivada, eu descubro o valor de y. Descubro a minha função y. Como assim, professor? Assim. Vamos pensar o seguinte. Esse dx está aqui, eu vou mandar para lá multiplicando. Vai ficar, ó. dy é igual a x ao cubo dx, ok? Isso aqui é uma equação. Uma coisa igual a outra. Numa equação, eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu faço de um lado, também eu faço do outro. Por exemplo, 5 é igual a 10 sobre 2. Concorda que é igual? Tem certeza disso? Tem, né? Se eu multiplicar esse lado por 3, eu também posso multiplicar esse. Porque aqui vai ficar 15 e aqui vai ficar 15. Se eu dividir aqui por 2, eu também posso dividir aqui por 2. Porque esse lado vai permanecer igual ao outro. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou aplicar um operador matemático chamado integral. De um lado é do outro. A integral de dy é y. E a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4 mais c. É esse c que ele quer a resposta. Ele está falando para você qual o valor da constante c. Ok. O que ele dá de informação para a gente para descobrir esse valor? Ele dá isso aqui, ó. Essa condição de contorno. Ele fala para você. Quando o seu x valer 2, o seu y de 2 vale menos 1. Então, ó. Quando o meu x valer 2, 2 à quarta sobre 4 mais c. Meu y de 2, ó. Isso aqui não é o y de 2? Pus 2 em todo lugar que tem x. Meu y de 2 vale quanto? Vale menos 1. Menos 1 é igual 2 à quarta sobre 4 mais c. Menos 1, então, é igual 2 à quarta, 16 sobre 4 mais c. Menos 1 é igual 16 dividido por 4, 4 mais c. Portanto, c é igual a menos 1 menos 4, né? Passei para cá. C vai ser igual a menos 5. Este é o valor da constante. Essa era a pergunta que ele tinha feito. Qual o valor da constante c? Tá ok? Beleza. Mais um exercício respondido. Vamos para o próximo. Tem um aqui, ó. Integral indefinida é... Integral de cosseno de 2x menos seno de 5x dx. Bom, eu estou presumindo, né? Que vocês já conheçam a tabela de integrais, tá? A tabela de derivadas. Eu estou resolvendo os exercícios. Então, não é uma aula explicando o porquê de cada coisa. Estou fazendo a resolução dos exercícios. Então, essa integral aqui, ó. Essa integral, para quem já teve aula comigo, sabe que essa integral onde deveria ter x tem muito mais que x de grau 1. E vocês vão saber que o resultado dessa integral é integral de fora dividido pela derivada de dentro. Como assim integral de fora? Integral de cosseno de alguma coisa. Seno de alguma coisa. Que coisa é essa? 2x. Dividido pela derivada de dentro. Derivada de 2x integral de menos seno de alguma coisa. Integral de menos seno é menos cosseno. De que coisa? De 5x. Porque se eu derivar cosseno, opa, é mais cosseno, né? Porque se eu derivar cosseno, eu caio em menos seno. Então, integral de seno de alguma coisa, cosseno de alguma coisa. Que coisa é essa? 5x dividido por 5, tá? Só corrigir aí, ó. Integral de seno de alguma coisa é menos cosseno. Com esse sinal de menos, vai ficar mais. Dividido pela derivada de dentro. Derivada de 5x, 5. Mais c. Então tá aí, pessoal. Mais uma listinha resolvida pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que possa ter ajudado vocês. Qualquer dificuldade, qualquer ajuda que vocês precisarem, manda um e-mail pra gente em contato arroba helpengenharia.com, tá? Pode mandar um WhatsApp aí no 981-807661. Que a gente vai ter o maior prazer em responder pra vocês, poder estar ajudando vocês, tá? Em breve a gente vai estar aí colocando, fazendo umas lives e colocando mais vídeos pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver sugestão, escreve aí embaixo, tá? Deixa seu comentário. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas. Provavelmente você deve ter algum amigo que tá precisando de ajuda, tá? Em limites, em derivadas, integrais, etc. Compartilha. Curta aí. Se inscreva no nosso canal pra você tá informado de todos os vídeos que vão tá aparecendo, vão tá sendo colocados aí no YouTube e no Facebook. E um grande abraço. Muito sucesso pra todos vocês. E um grande abraço.